A felicidade nossa é grande de poder participar com o Vitor e o Léo desse novo trabalho, desse DVD, que está sendo feito com muito respeito, com muito carinho. Olha, muita sorte para vocês, garotos. Vocês têm história e essa história é muito bonita. Um Zoom. Melhorado. E um abraço, Zé. Maravilhoso. Sem palavras. Gente, vai ver o futuro que é aqui. É, tá. Graças a Deus. Cheguei no alto do morro, virei meu cavalo, pude ver. Uma estrada infinita, tão triste e bonita, no entardecer. Por ela foi meu amor, sumindo na poeira vermelha. Por ela veio a minha dor, é perna, pois ele nunca mais voltou. Por ela passa uma goiada de histórias perdidas que ninguém encontrou. Estrada vermelha, cada alegro, um pensamento, cada curva, uma saudade. E na cerca que te segue vai preso o regresso da felicidade. Estrada vermelha, cada um, cada um, cada um, cada um. Estrada vermelha, um morrão, uma lembrança. No morrão, uma lembrança, escrevi o que pensei. Mesmo com pouca esperança, até morrer nessa estrada. Amor, eu te esperei Por ela foi meu amor Sumindo na poeira vermelha Por ela veio a minha dor Eterna, pois ele nunca mais voltou Por ela passa uma boiada De histórias perdidas que ninguém contou Estrada vermelha Cada légua um pensamento Cada curva uma saudade E na cerca quem te segue Vai preso regresso da felicidade Estrada vermelha Num morrão, uma lembrança Escrevi o que pensei Mesmo com pouca esperança Até morrer nessa estrada Amor, eu te esperei Mesmo com pouca esperança Até morrer nessa estrada Amor, eu te esperei Milários aí, com o nosso respeito A vocês Obrigado São referência de várias gerações Uma honra, uma satisfação muito grande Um presente pra gente ter vocês aqui Tá aí, tá aí Amigos Mais uma vez Os nossos Parabéns A dupla Vitor e Léo Parabéns por esse trabalho Maravilhoso E que o Brasil está aguardando Mais um trabalho feito com muita honra Com muita categoria Da dupla Vitor e Léo Parabéns menino Muita sorte Muita sorte Muita sorte Estamos aqui como fãs E não como artistas Todo aquele que fizer música sertaneja Daqui pra mais de mil anos Terá vocês como uma referência Referência eterna Obrigado Obrigado, Vitor Obrigado, Léo Milamara Obrigado Viu? Eu quero dizer ao Vitor e Léo Obrigado pelo convite Pra esse trabalho de vocês Deixo a minha Um zoom pra você Zoom? E um zoom pra você também Um zoom Pra melhorar Zé Rico Sala de paz Muito obrigado Obrigado Obrigado.